Bom pessoal, olha só, nossa missão de hoje é acertar aquelas mangas a 60 metros Vocês já estão acompanhando por aqui Bom, estou com um magazine aqui com 5 unidades Então já a gente vai começar a usar ele aqui de JSB de 18 grains Depois a gente vai para o monotiro, tá? Então vamos lá, a primeira da esquerda Já acertamos a testa dela, segunda Pulação por cima, vamos fazer uma compensaçãozinha Acertamos Ó, na quininha que ela está, ó Próxima Ó, acabamos o chumbo aqui, então vamos usar o monotiro aqui agora Vamos derrubar ela antes do anoitecer, hein? Chega, pulou, hein? Chega, pulou Um pouquinho por cima, estou compensando demais, hein? Ó, acertamos o penteado dela Aparamos o topete Acertamos de novo Acertamos de novo e ela não quer cair, hein? A bicha está gordinha, por isso que não quer cair Vamos para a outra Ó, pegou bem no pezinho dela, viu? Vamos que vamos Caiu Mas não quer descer lá de cima de jeito nenhum, hein? Falta a última agora Acertamos também Mas as danadas não querem descer de lá, hein? Ó, pegou por baixo um pouquinho Vamos fazer uma compensaçãozinha Eita Ó, arrancamos Casca da bicha Ó, tem um no cantinho lá, ó Lá de esquerdo Ó, quase que eu Detrono a bichinha, hein? Pessoal, olha a quantidade de acerto que eu estou tendo aqui, hein? Acertei ela, hein? Chega, virou de lado Mas elas não querem cair, tá? Tem um ali bem na pontinha Acertei de novo E não quer cair, hein? Vamos lá naquela outra lá da frente Aquela verdinha lá, ó Ó, arranquei tinta nela Eita, nós Eita, nós Sai daí Sai daí Sai daí Olha Ó, pegou bem na Na perninha dela Ah, miseráveis De novo De novo Vamos lá Ah, moleque Agora que as li, né? De novo acertei Ela não quer cair, hein? Vamos para aquela outra verde Acho que ela está mais fácil Caiu Agora aquela outra amarela Espera que ela caia, hein? Ó Ia colocando o chumbo errado aqui, hein? Ia para frente, para trás Bom Eu acho Ah, está aqui, ó Vamos lá Eita, nós Olha o vento O vento para atrapalhar Mas vamos lá Vamos de novo nela Ó, quase O vento jogou de lado, viu? Deu para ver o chumbi de lado Olha naquela verdinha lá Vamos ver se eu consigo acertar ela de novo Ó No pezinho dela Bom, eu acho que aquelas lá Infelizmente elas não vão cair, tá? Elas estão em um local Onde Tem tipo uma bolsa Uma cava, né? Mas vou tentar naquela outra lá Mais uma vez Ó Acho que agora a pressão Do cilindro Deu uma baixada, né? Também, no tanto de tiro Que eu dei lá Acertei de novo E lá não vai cair, tá? Vamos fazer o seguinte Vou tirar o zoom aqui E a gente vai lá ver Os disparos que eu tive nela, tá? Ó Está aqui a Rossi Dione Deixa eu parar de gravar daqui Vamos gravar Por essa Daqui, ó Vamos continuar por essa daqui E Vamos lá, ó Chumbo que eu estava utilizando JSB Deixa eu mostrar quanto que tem aqui Na pressão do cilindro Ó Sem bar Quase Quase sem bar, viu? Isso mesmo Sem bar Sem bar E eu praticamente Estava mantendo o mesmo Ponto de impacto, né? Bom Vocês devem estar se perguntando Que distância que é essa? Ó Vamos lá ver Deixa eu mostrar aqui Cadê, cadê? Achei Ó 58 metros Só Do lado aqui, ó 58 metros E vamos lá Vamos lá ver Se eu acertei ou não Eu acho que eu acertei, hein? Eu acho que eu acertei, hein? Pessoal, olha só Finalzinho de tarde Bacana, né? Aqui a gente tem espaço Para Para tirar E eu vou falar uma coisa Para vocês, viu? Essas empresas de chumbo aí Quiser vincar Aquela pedra ali Deve ter nada, nada Uns 80 quilos de chumbo, viu? Bicho está com Daqui um dia Essa pedra deve estar com 100 quilos a menos De tanto que eu ativo nela Bom Vamos ver aqui agora Como que Que ficou Esses Meliantes Né? Deixa eu subir aqui Nessa lateral aqui Ó Alvejado Quantas vezes Deixa eu Mudar aqui Para não ficar Um foco estralado Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Cinco Ó Um Ó Buracão bonito, hein? Imagina quantas vezes Que eu acertei ela Ixi Essa aqui Deixa eu ver Um Dois Três Esquide raspão Vem Rapaz Essa aqui tem Muitos, hein? E aquela lá Quantos disparos Que tem naquela lá Será, hein? Vamos lá descobrir? Vamos descobrir? Essa tem Alguns, hein? Aí Ó Entrou aqui Saiu daqui, ó Cê tá doido E aí A rocezinha Dione Tá aprovada Ou não? Cadê as outras mangas, hein? É Tem uma Ali Ah Tem outra Aqui Essa aqui Ganhou Uns tiros bons Também Olha aqui Ó Isso É pessoal Então tá aí Mais um vídeo Bacana pra vocês Das manguinhas Com a Roce Dione PCP Quem gostou Dá o like Se inscreva no canal E tchau Obrigado Tchau